Foi no baile aqui da China, tudo começou Ela me olhou, a gente não meia, não meia E GDN, é só meu, tá, 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 tá É satiado, vamos nessa, é bem-vindo A mim, aproveita agora o que tu faz sim Na onda do lança que tu quer demais E se concentra sempre Toma, toma, na xerica, toma, toma, tá, que toma, que toma, toma, toma Que eu vou te botar Toma, na xerica, toma, toma, toma Que no prazer te'm merak Eu vou barulá, eu vou barulá Daí da China, vale lá só pra usar Toco o mico pro alto e deixe aparecer Só tem três balas, ribeca a TV Mas eu vou barular, eu vou barular Próxima perversa que eu sou, vem virar bebê Ficar pra causar, vai fugir, fugir Na frente da equipe, eu sou do DJ RD Pedi pra sentar de graça, ela me xingou Filantra, é Dá uma tentada de graça, dá uma brincada de graça Dá uma amada de graça, dá uma amada Dá uma tentada de graça Dá uma tentada de graça, dá uma amada de graça Dá uma tentada de graça, dá uma amada de graça Mas ela me faz de cavalão, ela me faz de cavalão Conta por isso que me dá, você faz? Ela me faz de cavalão, conta por isso que me dá, você faz? Só uma cavalgada, só uma cavalgada Hoje é dia da panela, é 2RGB, é FB, é dele da coruja Pode até pousar no meu malote, é que o pai conta forte Traz as ré de cira aqui pra elas tomar Aí que ela joga um pote, pede tapa bem forte É agressividade, então vai tomar Caldeirão do mar Caducada profunda, faz jogo na nuca Chão de cabelo e tapa na bunda Caducada profunda, faz jogo na nuca Chão de cabelo e tapa na bunda Faz a buceta de batibag E batibag, batibag, batibag Faz a buceta de batibag Diz que você tá no baile, moleque Faz o ferro da lona de pole e desce E batibag, batibag Faz a buceta de batibag Faz a buceta de batibag Tocatucada profunda, faz o soco na nuca Chão de cabelo e tapa na bunda Tocatucada profunda, faz jogo na nuca Chão de cabelo e tapa na bunda Tocatucada e tapa na bunda Ela abrotou no Martins, fiquei sabendo que ela é brabe E fez a tropa do mico Piatra de batibag No mais, quer os traficar de Madri Que é da tropa do papai Minha rinha fica bem louca, ela morre de tesão Senta firme, cavaltando pros criados, sabe? E nasci no Prefinance, arrevoada com as clientes Muita por ser envolvida E nasci no Prefinance, arrevoada com as clientes Muita por ser envolvida Me chupa, engole tudo E faz meu pau de canudo Me chupa, engole tudo E faz meu pau de canudo Me chupa, engole tudo E faz meu pau de canudo O novinha safadinha já tá cheia de tesão Vai arrasta, você tá no chão Vai arrasta, você tá no chão Vai arrasta, você tá no chão É do latim Arrasta, você tá no chão Vai arrasta, você tá no chão É do latim O novinha safadinha já tá cheia de tesão Vai arrasta, você tá no chão 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 Faz isso se atrasa, não pode bandido Vai arrasta a muceta no chão Vai arrasta a muceta no chão É no Martins Arrasta a muceta No Martins Arrasta a muceta No Martins é foda É o vídeo É o nome do Martins De Ruxa mançada Para de pato Começa a jogar na frente da bala de bebê A rede da bala de chão De Eternado Bebê EGG Mais uma E aí Mano na equipe Começa a dançar O grave batido O topo pode jogar Quando eu mandar Você pode sentar Sentar, sentar, sentar É Vem pro Martins De Ruxa mançada Com o meu mano RD Para o 2R Me caiu GB, 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 GB É Mãvinha desce de quadro Mãvinha desce de quadro Tem nem nem babado nao, negros E GB É só meus caralara Surou-sul Opa com o Ele bate a parede, se eu gosto que brata na hora Se eu gosto que tu caminharia no bote, se eu me caia de retorose Na minha chota Pesco, pesco, perereca Pesco, pesco, perereca Pesco, pesco, perereca Na onda, tu bleta, sento na piroca O pininho é bolo do jeito que o pai gosta de quatro Tu encaixa na chota, tá com pó, bolato, surrado de piroca Brotou cheio de marra aqui na minha treta Tem que sustentar duas horas de buceta Trancado no quarto que eu sua pingando Tu me machucando e mexe, eu tô gostando Por cima é só senta, não pane na mão calcê no chão, catuca, dou no bucetum, R.D. não para Por cima é só senta, não pane na mão calcê no chão, catuca, dou no bucetum, R.D. não para Por cima é só senta, não tem por cima é só senta, não pane na mão calcê no chão, catuca, dou no bucetum, R.D. não para Por cima é só senta, não pane na mão calcê no chão, catuca, dou no bucetum, R.D. não para Por cima é só senta, tá de graça, tá de graça Vem por cima da piroca Tava rebolando Se você me acerta Elas vem rebolando o cabelo puta verde Elas vem rebolando o cabelo puta verde Toma a sereia, puno no cu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Eu fudei com o terceiro Posso ir vídeo pra dentro 一點 de raiz Fudei com f 있어요 Tem um dia, quer sexicano Fudei com f pessoa É um dia, quer puxar Eu estava surpreso Eu acredito que esém Casião é como eu O que? Foi fnteiro Ok Manovia, manovia, manovia Aguente com força 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 Minha filha na tua poça Você tá no cacete Você tá no cacete Tu vai cacetando firme Tu vai cacetando fode Aguente com força Tu vai cacetando firme Fode Eu fui debrautar a base Fode, fode Tá querendo entrar na mídia Novinha, tu quer assunto Tropa da panela Que deixa seu cu de luto O RD Que é o terror das novinhas Essa roupa pica na tua chota Te deixou molhadinha E o GFM te deixou mal de entorpecente Gravou vídeo de tu sentando Mostrando como tu geme Se amarrou na brincadeira Convocou com uma amiga Que procurou o 2R Querendo entrar na mídia E o 2R Mostra ela como é Rui arrastou ela pro beco O meu é lá em pé piranha E o GFM te deixou brazada Te arrastou pra rua de trás Tu tava quase pelada Chegou outra amiga sua Querendo foder na pele Deu a boceta pra beber O Cudim deu pro ML Tu quer fio, quer fama Piranha, tu quer curtida Dá pra tropa da panela Rapidinho, tu tá na mídia Tu quer desenvolver Uma noite de prazer É o verdadeiro revoeiro da espira